E aí pessoal, um jogador que vai pra outro destino. Grêmio e Internacional olhavam com atenção esse atleta, mas até pro lado do Inter. Mas o destino foi outro e tem um clube com muita grana levando jogadores interessantes. Nós vamos falar sobre isso a partir de agora. Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Agora, supermercados Vieser, feriado de 25 de dezembro. Amanhã é dia de fazer o seu rancho, dar aquela equipada na geladeira e você tem descontos especiais utilizando o Clube Vieser, que é o aplicativo do Vieser. Agora também em Porto Alegre, se você é da Zona Norte, tem um super lhe esperando lá. Vieser em Porto Alegre, e claro, em Canoas, as lojas tradicionais do supermercado Vieser. Vieser é o meu super e vai ser o seu também. Gente, uma informação aqui. G. Lucas, o meia de 25 anos do Santos, está indo para o Bahia. Bahia. Ou seja, o Grupo City definiu a contratação desse jogador e ele vai jogar no Bahia. E por que que eu o cito neste espaço? Porque esse era um dos jogadores que o Grêmio entendia interessante e que, de certa maneira, existia um grenal nos bastidores. Nós já havíamos falado sobre isso e existia um grenal nos bastidores. O G. Lucas era pretendido por muitos clubes e Grêmio Internacional, de alguma maneira, também se posicionava para trazê-lo. Jogador que é segundo homem, que é terceiro homem, que joga de área a área, que começou a sua carreira no Flamengo com muito sucesso. Foi, teve emprestado um período para o Santos, foi para o Lyon, depois foi para o Mônaco, voltou para o Santos na metade do ano de 2023, no ano do rebaixamento. Ali já era uma tentativa maluca do Santos de tentar salvar o time do rebaixamento. Não conseguiu. Esse jogador não tem tamanho para jogar a Série B. Aí, naturalmente, se começou a questionar e se buscar outros lugares. Por isso é que Grêmio Internacional partiram também para analisar esses números e o time do Bahia conseguiu contratar. Por que que eu cito um grenal que, mais uma vez, não teve vencedor? Que não é o primeiro jogador que a gente vê ir para outros clubes, mesmo no noticiário de Grêmio Internacional. Mesmo no noticiário de Grêmio Internacional. O Bruno Rodrigues, o centroavante, foi para o Palmeiras. O jogador do Cruzeiro, que vai jogar aqui, vai jogar ali. Saiu do radar dos dois, foi jogar em outro clube. E nós estamos vendo Grêmio Inter com o Grêmio, especialmente, que precisa de seis reforços, tendo um pouco mais de dificuldade para buscar. E esse era o nome de mudar o parâmetro do meio campo. E o Bahia, então, entrou no meio do negócio, botou dinheiro e levou. E aqui vamos começar a discutir exatamente estes clubes com mais dinheiro. O Bahia tem a parceria com o Grupo City. O que que isso quer dizer? Um dos maiores grupos de investimento em futebol do mundo tem um clube que está na Série A do Brasileiro, que quase caiu, mas que, vendo o que aconteceu, vem com investimentos altos. E o Jean Lucas é apenas um ponto disso que nós estamos falando. Apenas um ponto. Um clube que teve um aporte gigante neste ano, no Campeonato Brasileiro deste ano, deu errado, teve problemas, quase caiu, não caiu por um detalhe. Acabou, em razão do Santos ter perdido o jogo em casa, o Bahia escapou, porque se o Santos tivesse vencido aquele jogo, o Bahia estava na segunda divisão e com certeza não estaria fazendo esse nível de investimento que a gente está vendo. No ano passado, acho que eles erraram em algumas estratégias, eu não tenho nenhuma dúvida. E esse ano, pelo visto, o ambiente é outro. De maior investimento ainda e de protagonismo no centro do futebol brasileiro. E aonde fica um Grêmio Internacional a partir daí? Este é um ponto, gente, nós temos que começar a falar. Nós temos que começar a falar. O Bahia não está na Libertadores. O Grêmio tem projeto de Libertadores. O Bahia não está. O Inter não tem Libertadores. Agora, a gente sabe que o mercado é grana. Aparentemente, o Grupo City vai investir o que o Grêmio não tem nem perto de investir aqui no Brasil. E vai levar os jogadores que tiver interesse. Então, mais criatividade ainda para a montagem de trabalho dentro da realidade do Grêmio. Mais criatividade ainda. O Grêmio vai precisar se reinventar. Esse é o tipo da notícia que me incomoda. Porque quando a gente começa a ver clubes como o Botafogo botando dinheiro, clubes como o Bahia botando dinheiro, clubes como o Flamengo e o Palmeiras, que a gente já vê botar. E outros clubes na frente do Grêmio, mesmo sem ter o projeto do Grêmio. Opa, para tudo, vamos ver o que está pegando, vamos ver o que está acontecendo. Por que? Por que que isso está acontecendo? Por que que essa realidade faz parte da nossa rotina hoje? E é algo que nós temos que pensar. Eu não sei se vocês concordam, mas neste momento, neste momento, aparentemente, este mercado está falando mais alto do que o mercado que o Grêmio está proporcionando. E isso me preocupa. Nós, que temos toda a nossa relação com a força do Grêmio e tudo que ele representa, nesta hora, nos preocupa. Demais. Demais. O Inter, que falava muito em contratar esse jogador e, pelas informações que a gente tinha, já estava meio que certo ou mais próximo do Inter, deve se preocupar também. Grêmio e Inter têm a base de sustentação dos seus negócios na força da torcida. Esses clubes começam a ter a base da força em investidores externos. O Flamengo tem a base da sua torcida, que é maior que a do Grêmio e do Inter, mas, Bahia, Botafogo, Vasco da Gama, eles estão em outra. Dinheiro externo, alto e forte, dentro de uma outra realidade. Dentro de uma outra realidade. Então, em cima desta lógica, desta lógica, é que eu trago essa notícia. O Bahia, com a vírgula do Grupo City, tira um jogador que foi ambição. O Palmeiras já tinha tirado o outro jogador. Eu brinquei aquela vez que eram sete jogadores que tinham sido citados nos dois ambientes. Dois já não estão aqui na nossa realidade. Dois. Vamos ficar atentos para mais nomes. César, Cidade e Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube. César, Cidade e Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.